Grande torneio de inauguração do Centro de Treinamento PSC Clube da Sinuca. Dias 5 e 6 de novembro, com 16 mesas no local, sendo duas mesas oficiais da PSC. Dia 5 de novembro, a partir das 18 horas, torneio de bolinho com mil reais em premiação. Dia 6 de novembro, a partir das 18 horas, torneio de bola 8 na regra suja, com 4 mil reais em premiação. CTPSC Clube da Sinuca. Rua São Paulo 1166, Vitor Konder, Blumenau Santa Catarina. Organização Azevir. Informações 47, 9, 92, 60, 47, 92, PSC. Os melhores estão aqui.